Certeza, viu Camila? Boa noite pra você, boa noite ao pessoal de casa. Foram 200 milímetros de chuva em apenas 3 dias. O suficiente para animar os agricultores que já prevêem dobrar a produtividade da soja. Na última safra foram colhidas 30 sacas por hectare. Agora a expectativa é que sejam colhidas 65 sacas por hectare. Que beleza, hein? Segundo a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia, a AIBA, a produção de soja deve passar de 5 milhões de toneladas. Duas a mais que na última safra, quando a região enfrentou um longo período de estiagem. E além da soja, o milho e o algodão também devem ter números melhores que na safra passada. Agora vamos falar da previsão pra Salvador. Os dias continuam variando com nebulosidade e algumas aberturas de sol em Salvador. Amanhã segue igual, com temperaturas entre 24 e 31 graus. Camila? Até amanhã, Cássia. Obrigada. Cássia, boa noite pra você. Boa noite, Camila. Boa noite ao pessoal de casa, exatamente, viu? Camila, 14 municípios do norte do estado vão ter oferta de água diminuída até o fim do mês. Segundo a Embasa, a distribuição será em dias alternados para as diferentes áreas dessas cidades, seguindo um calendário de distribuição. O racionamento deve continuar até voltar a chover bem nessa região. Então, nesse período, a população precisa consumir a água de forma consciente, evitando o desperdício. Agora, falando do tempo em Salvador, os dias têm ficado bem nublados, mas chuva mesmo só passageira e em áreas isoladas. Nos próximos dias, continua com essa variação de nebulosidade e chuvinha rápida típica da estação. E o calorão também continua. Até sábado, as temperaturas variam entre 24 e 32 graus. Por hoje é isso, Camila. Obrigada, Cássia. Até amanhã.